Opa! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Plony E dessa vez aqui com mais um vídeo mostrando meu rosto maravilhoso Mas enfim, vamos lá, eu preparei algumas coisas aqui pra esse vídeo Tô com uma lista aqui, vocês não tão vendo, mas eu fiz uma gambiarra aqui Depois no final eu tento mostrar pra vocês como ficou Só pra gravar esse vídeo, mas enfim, vamos lá Eu fiz uma lista aqui, eu vou tentar mostrar aqui Algumas coisas aqui, alguns canais também, que me ajudaram no começo Eu vou estar falando esses canais também E vamos lá, primeiro eu quero agradecer a vocês Vocês inscritos, por cada um que clica em que eu gostei desde o primeiro vídeo Ou quem chegou recentemente Quero agradecer muito a vocês, vocês são demais O canal foi criado em 4 de novembro de 2011, pra quem não sabe Já tem mil inscritos Muito obrigado, o que eu tenho a dizer é isso Vamos lá, eu pedi algumas perguntas, na verdade no Skype Eles me mandaram algumas E eu vou responder Vamos lá, o que você acha de uma parceria com o Machinima Bom, eu só vou querer realmente uma parceria de Machinima Quando eu realmente achar que eu devo ser um Machinima, na verdade Porque tem que ter qualidade E eu ainda não cheguei nessa qualidade Desculpa se eu estou cortando aqui minha cabeça Mas enfim Vamos lá, o que você acha de ganhar dinheiro fazendo vídeo Bom, eu acho muito foda Porque é foda mesmo pra estar ganhando dinheiro Ganhando dinheiro com isso já é foda E quem sabe eu ganhe, na verdade E vamos lá O que são fãs de verdade pra você Fã? É fã? Fã é fã Não tenho o que responder Fã é fã A última Você está perguntando se eu gosto de miojo Aqui, ó Aqui, ó Você gosta de miojo? É, eu gosto, é legal Mas eu prefiro o miojo tradicional, né Vamos lá Agora eu vou pros canais que me ajudaram Eu acho que eu tô mesmo Igual com esse Siqueira Nossa É Que me ajudaram desde o começo E vamos lá É O primeiro canal foi o Assis Virgílio Foi o canal Assis Virgílio Virgílio de Assis Virgílio Assis, desculpa É Ele é foda Me ajudando desde o começo Obrigado aí, cara O Trutayou É um brother também Que parou de fazer vídeo Mas Eu espero que ele volte O Yuri Samp Criou um novo canal agora Eu fazia vídeos com ele antes Logo desde o começo do canal Mas ele criou lá Todos os canais que eu tô citando aqui Vai tá aí na descrição do vídeo Se você quiser dar uma olhada lá O Pericles Gostoso É O Mirkoffo Grande Grande brother aí também O canal do Fucker Games Fala O Val gostoso lá E Tem mais três Que é o Que chegou recentemente Na verdade Que é o Vinícius B01 Eu sempre me confundo em dizer o nome dele Mas Vinícius B01 Isso Jabuti O canal do Jabuti O Jabutec O animal lá em extinção Coitado Dei uma força lá pra Dei uma força lá pra galera Pra ele E o Por último O Headstone O Headstone Ou Headstone BR O Headstone BR Mas enfim Foi só um vídeo Pra mostrar meu rosto Desculpe se Cortou alguma coisa Se o áudio não tá bem Mas enfim Eu tentei fazer o melhor E é isso Vocês já sabem Joinha Negativo Favorito Inscreva-se Não tem mais o que dizer E é isso Falou Não tem mais o que dizer